Música Ganhei 1 milhão de moedas 888TA, gente, é isso aí galera, 1 milhão de moedas 888TA Completamente de graça e já pode sacar, é isso aí, já pode fazer a troca, moeda já listada Aqui pra vocês, ó, já tá listada, tá aqui o valor dela Vocês vão ganhar aí 1 milhão de moedas 888TA na hora Bom gente, como é que faz? É simples galera, vocês vão entrar primeiro aqui no site, tá? Primeiramente no link que eu vou deixar na descrição do vídeo Depois que vocês clicarem no primeiro link, vocês vão ser direcionados pra página de registro aqui da 888Xchange Que é igual essa aqui, só que aqui vai ter um buraco pra botar o e-mail de vocês, tá gente? Vocês vão clicar ali e vão colocar aí o e-mail de vocês Deixa eu ver se eu consigo botar isso em janela anônima, mostrar pra vocês direitinho aqui Assim gente, depois que vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados pra essa página aqui, tá? O que vocês vão fazer aqui, gente? Vocês vão colocar aqui o e-mail de vocês, aqui dentro, e registre now Vai aparecer ali a paginazinha de registro, é bem rapidinho, vai vir um código pra vocês no e-mail Cola aí e pronto, 1 milhão de moedas no bolso Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer Bom, depois que vocês estiverem registrados, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir lá em cima naquele presentinho, tá vendo que tá se mexendo no presentinho? Ganhe 1 milhão de 808 TA, clica ali Vamos fazer junto, porque eu ainda não ganhei, galera Clica aqui em Start, depois Subscribe em Twitter, tá gente? Olha só, vamos lá, clica aqui E segue no Twitter, pra vocês verem que eu não tava mesmo, tá? Vamos lá, tô fazendo tudo junto com vocês aqui Depois, Subscribe em Ethereum 808 TA Telegram Tá gente? Vamos entrar no Telegram deles aqui Entrar no grupo, tá? Entramos no grupo agora Depois que entrou no grupo, Next Coloca aqui o nickname de vocês lá no Twitter, tá gente? Que é aquele arroba lá O arroba de vocês no Twitter E depois o arroba de vocês no Telegram, tá gente? Quem não sabe ainda, buscar aí no arroba, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos que tem como faz isso Aí Entrando aí, dá-lhe lá, get 1 milhão de moedas Seus 1 milhão de tokens estão a caminho, olha só Eles vão transacionar esse 1 milhão de tokens agora Daqui a 7 minutos e 47 segundos Vou botar no pause aqui Daqui a 7 minutos eu volto, tá gente? Gente do céu, vamos voltar agora, tá? Porque eu já fiquei tanto tempo parado esperando aqui Que eu já até perdi um embalo, nem sei onde é que eu tava mais Mas vamos que vamos Aqui ó, chegando aqui 1 milhão de tokens Diz aqui, depósito de 1 milhão de tokens Então, vamos lá, né? Vamos lá ver agora se nas carteiras Temos 1 milhão de tokens Tá aí, 1 milhão de tokens, tá? 49 centavos de dólar É um monte de dinheiro? Não Mas é 1 milhão de tokens Ou seja, 1 milhão de Dogecoin quando eu tinha Há alguns anos atrás também era 49 centavos de dólar Hoje 1 milhão de Dogecoin custa 2 milhões de reais Ou seja, se eu tivesse guardado o dinheiro Se eu tivesse guardado essas moedas Hoje eu podia estar com uma grana preta Podia ter mudado de vida Mas ainda continuo aqui Correndo atrás do prejuízo Então, é isso aí galera A vida é assim, gente Não adianta você se reclamar Ai, 49 centavos 49 centavos hoje Quem conhece criptomoeda Sabe que o mercado de criptomoeda Sabe que 49 centavos hoje Pode ser 1 milhão de amanhã Então, fica aí Essa top dica pra vocês 1 milhão de tokens 811, 8TA Na hora, tá gente? Se quiser fazer a troca Dá pra fazer aqui Se eu não me engano Dá pra trocar até aqui dentro Dessa própria plataforma Aqui por outra criptomoeda Se quiserem trocar, né gente? Tem aqui trocas Por Ethereum, USDT, Link e Uni A gente pode fazer a troca aqui Então, fica aí Essa top dica pra vocês Se quiserem sacar, tirar daqui também E mandar pra carteira de vocês Vocês também Podem mandar pra carteira de vocês aí Que vocês tiverem, tá? Bom gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera O seu like é muito importante Se você ainda não é inscrito no canal E tá chegando agora Inscreve aí embaixo E ativa a sineta Pra receber as notificações Porque todos os dias Eu vou trazer alguma novidade Pra vocês ganharem criptomoedas E outras coisas Também outras formas De ganhar dinheiro Na internet Muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! 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 Obrigado.